Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Se crede, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Mister Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center. Confiança no resultado. O Ponto de Vista de hoje entrevista o médico cirurgião, Dr. Hércules Daniel de Albuquerque Filho e o fisioterapeuta Dr. Marcelo Jacinto Teixeira de Carvalho. Eles irão nos falar sobre cirurgia bariátrica. Quando ela é necessária, qual a importância do fisioterapeuta especializado e quais as precauções que impõem ao paciente. Eles irão ainda nos falar sobre um grande evento especial que vai acontecer no dia 7 de março no hotel Golden Tulip. Sobre esse tema. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores. Nelson Henrique, Roberto Chaves, Ailson Guedes, Hélio Barreto, Ana Cláudia, Ana Paula e Fátima Medeiros. Antes, porém, mais um lembrete para você. Que tal mais agilidade e comodidade para o seu negócio? O Cicrede oferece uma máquina de cartões com diferentes opções na hora de pagar. Além de um sistema simples, sem taxa surpresa, que vem com um atendimento comprometido com o sucesso da sua empresa. É aquele reforço que faltava para as suas vendas. Visite a agência mais próxima para comparar e contratar a sua Cicrede. Meus amigos, doutor Hércules e doutor Marcelo, muito obrigado por vocês dois terem aceitado o convite de participar desse programa, porque, além do mais, eu tenho certeza que vai ser altamente esclarecedor para você, meu amigo telespectador, para você, minha amiga telespectadora. Por isso, eu renovo os agradecimentos. Eu sei que, com tanto trabalho que vocês têm na profissão de cada um, tirar esse tempo foi importantíssimo para mim, como será para os telespectadores. Obrigado pelo convite, Nelson. Obrigado pelo convite. Doutor Hércules, quando e onde você se formou em medicina? Nelson, a formação em medicina foi feita aqui mesmo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, seguida pela formação em cirurgia geral, no mesmo hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Hospital Anófio Lopes. Em que ano? Em 2007. Quando e aonde você fez essa especialização em cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica veio na formação de cirurgia do aparelho digestivo, feita lá no Hospital de Base, em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto e São Paulo? Interior de São Paulo. Em 2012, 2011 e 2012, voltando a Natal em 2013. A partir de 2013, você começou a clinicar e operar aqui em Natal. Exato. Doutor Marcelo, alegria receber você também. Obrigado, Nelson. Quando e onde você se graduou em fisioterapia? E quais as pós-graduações que eu lhe conheço também de perto e sei que foram muitas? A minha formação de fisioterapia foi toda aqui em Natal também, na UNP. Eu terminei em 2003, sou da terceira turma de fisioterapia. E já estava em Natal. Por uma questão de comodidade e oportunidade do mercado de trabalho, eu continuei em Natal fazendo a pós-graduação também na UNP. E de lá para cá, eu tenho feito só cursos. Me direcionei à área de cirurgia bariátrica há 16 anos. E daí, então, eu venho me aperfeiçoando, fazendo cursos fora, estando sempre em contato com colegas de São Paulo, Rio Grande do Sul. A gente tem um grupo. E esse grupo é ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. O fisioterapeuta, geralmente, trabalha em equipe, na equipe de um médico. Quantas equipes médicas você faz parte? Bom, eu trabalho hoje em dia para quatro cirurgiões. Doutor Hércules Albuquerque, doutor Carlos Alexandre, doutor André Barbosa e doutor Reinaldo Quinino, cirurgiões bariátricas. E cirurgia oncológica, hoje, eu trabalho com o doutor Hélio Barreto. Hércules, em que hospital você realiza suas cirurgias bariátricas? Aqui em Natal, praticamente todos os hospitais, Nelson. Apesar de que a gente concentra a maior parte das cirurgias no Hospital da Unimed, no Hospital Rio Grande e na Casa de Saúde São Lucas. Mas a gente, de vez em quando, faz cirurgia bariátrica também na Promata, na Policlínica. Qual a motivação de você ter se dedicado a essa especialidade? Nelson, durante a minha formação em cirurgia geral, eu não tinha a menor intenção em me direcionar para a área da cirurgia bariátrica. Pensava até em fazer cirurgia oncológica, de repente até trabalhar com o Marcelo de outra forma. Mas, ao longo da minha formação, no final do primeiro ano da residência, percebi que o paciente obeso, o paciente é um paciente diferenciado. Que ele precisa de cuidados muito além do que a gente consegue ver na superfície. Então, eu comecei a acompanhar mais de perto o doutor Reinaldo, que foi meu professor e hoje é meu sócio na clínica. Acompanhar de perto o doutor Edson Godoy. E lá tem um núcleo no Hospital Universitário, muito importante, de desenvolvimento da técnica operatória para cirurgia bariátrica. Então, foi a partir da convivência com eles que eu fui cada vez mais me interessando para a área. Fui para São Paulo, ainda com a mente aberta, não direcionar apenas para a cirurgia bariátrica, mas mesmo assim em São Paulo eu fiquei bem mais interessado com a equipe do doutor Gilberto Brito, doutor Tiago Sivieri. E, apesar de participar de outros tipos de cirurgia, estava sempre no dia a dia convivendo com a cirurgia bariátrica. Que bacana essa motivação e você falar dos seus mestres que deram esse apoio para você se encaminhar em direção à cirurgia bariátrica. Agora, Marcelo, me diga uma coisa. Qual a atuação da fisioterapia na cirurgia bariátrica? Bom, Nelson, pode ser até confuso para alguns pacientes e para a maioria da população, porque ele liga fisioterapia à doença de ósseo, pós-fratura. E assim, na cirurgia bariátrica, a gente está focado na parte cardiopulmonar desse paciente. O paciente, quando chega para procurar uma cirurgia bariátrica, o paciente, o doente obeso, porque a obesidade, a gente tem que deixar claro aqui, a população tem que entender que a obesidade é uma doença. Ninguém quer ser obeso, entendeu? Então, tem que ser encarada como uma doença. Então, o paciente, quando ele chega para procurar a cirurgia, ele, além de estar doente de obesidade, grande parte deles tem outras doenças associadas, como a apneia do sono, como a hipertensão, como a redução do volume pulmonar, que isso é importante, entendeu? E o que é que acontece? Quando o doutor Hércules vai operar, ele precisa fazer, conhecido no meio médico, um pneumotórax, que ele infla a barriga do paciente, o abdômen, e com isso há uma diminuição maior do volume pulmonar. A fisioterapia tem que atuar no pré-operatório, no intra-operatório, no pós-operatório tardio, até passar para outra área, que é a educação física. O educador físico, entendeu? A gente tem que preparar o paciente para a cirurgia, prevenir as comorbidades que essa cirurgia possa trazer e reabilitá-lo para voltar a uma rotina de atividade física. A fisioterapia atua nessa parte. Qual a motivação de você ter escolhido a fisioterapia em cirurgias bariátricas? Bom, primeiro porque eu gosto de desafios. Acho que quem me conhece sabe que eu gosto de desafios. E o mercado aqui em Natal, ele estava faltando alguém que buscasse essa especialização, que buscasse esse diferencial com este paciente que é tratado em especial. Então, assim, não é qualquer fisioterapeuta que eu vejo com a condição de atuar com este paciente. Entendeu? Então, assim, ele precisa de um cuidado melhor, um cuidado maior. E isso, tendo esse profissional como da fisioterapia, ele passa essa segurança para o cirurgião. Bom, a fisioterapia, ela trabalha em conjunto com o cirurgião, com o anestesista. A gente tem que estar sempre em contato, todo mundo, para poder, no pós-operatório imediato, que é ainda no centro cirúrgico, esse paciente eu já consegui fazer exercícios e até colocá-lo para deambular, caminhar, no máximo duas horas de cirurgia. O paciente, hoje em dia, da nossa equipe, dos cirurgiões que eu trabalho, não sai mais de centro cirúrgico, nem para ir para a UTI e nem de maca. Ele tem que optar pela cadeira de rodas ou por deambular. Além do fisioterapeuta, é uma equipe volumosa com profissionais de outras áreas. Que profissionais de outras áreas fazem parte dessa equipe? Nelson, diferente de qualquer outro tipo de cirurgia, a cirurgia bariátrica, ela não é só uma cirurgia para curar uma doença em si. Na verdade, você tem um paciente que ele é muito complexo, entendeu? Ele tem problemas que levaram ele ao estado que ele está e ele precisa se preparar tanto para a cirurgia, para chegar na cirurgia nas melhores condições possíveis e para que no pós-operatório ele fique bem e que ele se reintegre novamente a ter uma vida plena, como ele gostaria de sempre ter tido. Então, assim, para um preparo e uma adequação desse paciente, a gente tem que ter um acompanhamento com o fisioterapeuta, como o Marcelo já falou para a gente, mas tem que ter um preparo com o psicólogo, importantíssimo, tanto no pré como no pós-operatório. Muitas vezes até acompanhamento no próprio hospital, certo? O nutricionista, para avaliar quais foram as deficiências, o que levou o paciente a chegar também na obesidade e para preparar o paciente para a adaptação que ele vai ter no pós-operatório, para que ele novamente fique pleno na sua dieta no pós-operatório, tá? Um educador físico, para que quando ele seja liberado para fazer as suas atividades, ele seja feito da melhor forma possível para que ele previna as lesões. É como o Marcelo falou, ele faz toda a preparação e ele passa para o educador físico o paciente nas melhores condições possíveis para que ele fique bem nesse pós-operatório. Que beleza! Marcelo, a duração do trabalho do fisioterapeuta, no caso de uma cirurgia bariátrica, há alguma coisa estabelecida em termos de tempo ou varia de paciente a paciente? Vai variar de paciente para paciente, né? Porque nem sempre nem nunca na área médica, nem sempre nem nunca, né? Mas em geral, são dez dias antes, a gente tem que preparar esse paciente, preparar o pulmão desse paciente para no intra-operatório o anestesista ter menos trabalho e um pós-operatório mais tranquilo para evitar as comorbidades. Então, a gente trabalha, geralmente, dez dias antes. De 48 a 72 horas é o tempo de internação dos nossos pacientes no intra-hospitalar. E após essa auto-hospitalar, a fisioterapia ainda orienta o paciente, fica disponível, né? Eu fico disponível durante 15 dias, com as orientações do que ele vai fazer em casa, os exercícios, como ele deve usar a meia de prevenção de antitrombo, por quanto tempo. Então, em geral, são 30 dias. Dessa parte da fisioterapia na cirurgia bariátrica. Mas, vai variar de paciente para paciente. Se esse paciente é fumante, se esse paciente não é fumante, se esse paciente tem outro tipo de comorbidade que vai requerer um maior cuidado. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possíveis seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Otimismo. Uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Sterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Sterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Sterbon. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso, pensadas para o seu conforto. Espaço kits para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Cabin Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma. Aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos. Celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece serviços noutras especialidades. Tanto na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no novo Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista com o doutor Hércules e com o doutor Marcelo. Mais uma vez eu renovo os agradecimentos por vocês terem aceitado participar desse nosso encontro. Na verdade, está sendo uma aula que vocês estão dando. E quem está ganhando com isso é você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora. Mas, doutor Hércules, explique para a gente, didaticamente, como é e o que é a cirurgia bariátrica. Nelson, a cirurgia bariátrica é mais um tratamento da obesidade. Não é apenas o tratamento. O paciente que ele chega para a gente para tentar se curar desse problema, ele já vem passando por nutricionistas, por endocrinologistas, tem feito vários tipos de tratamento. E a cirurgia bariátrica é vista como se fosse a última ferramenta, por ser uma ferramenta mais incisiva, mais objetiva no tratamento. Não é para todos os pacientes que podem fazer. Existem critérios. Você não pode fazer para pacientes de muito baixo peso ou que não tenham comorbidades que possam estar relacionadas com obesidade. Está certo? Existem critérios para isso. Mas, dos métodos para emagrecimento, é o que tem maiores e melhores resultados. Porque você consegue ter um resultado de perda significativa do peso e essa perda, ela perpetuar, ela ser uma perda mantida, como a gente fala, com relação a resultados. Doutor Marcelo, a complicação, existe um tipo de complicação específico pós-operatória dessas cirurgias? Não, existe uma complicação, Nelson. Existem várias complicações se esse paciente não for preparado. Como eu já falei antes, para se fazer a cirurgia bariátrica, o cirurgião precisa inflar o abdômen para ter espaço para manipular os instrumentais. E com isso, ele causa uma redução do volume pulmonar. Essa redução do volume pulmonar, ela pode causar derrame pleural, ela pode causar uma conhecida atelectasia, que é o colabamento dos alvéolos, que é muito comum. Se a gente não trabalhar no intraoperatório, assim que termina a cirurgia, esse pulmão pode colabar. Existem complicações a nível circulatório, que é a TVP, que é a trombose venosa profunda, que isso pode acarretar a uma embolia pulmonar, que é um caso mais grave. Então, por isso que a gente tem que atuar antes, para essas comorbidades do pós-operatório não venham a aparecer. E se aparecer, sejam de baixo impacto e de fácil tratamento. E a ação do fisioterapeuta é exatamente para prever o não surgimento dessas coisas. Isso. A gente atua como? Nesses 10 dias antes que eu falei, no pré-operatório, a gente orienta o paciente a fazer um tipo de atividade física respiratória. A gente pede para esse paciente, dentro dos seus limites, fazer uma atividade física, uma caminhada leve, para não ter impacto nas articulações. Primeiro para melhorar a função pulmonar, e depois melhorar a função circulatória. Todo o nosso paciente, ele é orientado a comprar uma meia, que é uma meia de prevenção, uma antitrombo, que ela vai ajudar. Não só é a meia que vai prevenir o trombo. É a meia, é a deambulação, que é a caminhada. Por isso que meu paciente, a gente preza para ele caminhar com no máximo duas horas. Aí você pergunta, mas como é que o paciente caminha duas horas, depois de uma cirurgia de duas horas anestesiado, com anestesia geral? Por isso que a gente tem que trabalhar em equipe, porque o anestesista, ele deixa o paciente para a fisioterapia à vontade em trabalhar dessa forma. Então, quanto mais cedo eu coloco esse paciente para deambular, melhor é. Outra complicação é a dor. E essa dor, no pós-operatório, é até estranho a gente falar isso, não é uma dor cirúrgica, não é uma dor de corte, não é uma dor de costura, de costurada, não é isso. É a dor dos gases. E esse paciente, quanto mais tempo ele passar deitado, maior essa dor vai ser. Então, mais medicamento ele vai ter que tomar. E mais medicamento, mais sedado ele vai ficar, sem condições de caminhar. Então, se o anestesista me entrega o paciente acordado, bem, para a gente começar essa caminhada, até às vezes dentro do centro cirúrgico, mais rápido esse paciente vai eliminar esse gás, vai diminuir a dor, diminuindo também os medicamentos, e deixando ele mais ativo, melhor. Hércules, é grande a procura por essa cirurgia bariátrica? É sim, Nelson. Segundo os últimos dados que a gente vem apresentando, na população brasileira, 20% já é considerado como obeso. E se você considerar como sobrepeso, acima de 50% da população já é considerada como sobrepeso. E muitos desses pacientes, eles vêm em uma caminhada longa já, de tentativas e falhas para perder esse excesso de peso. Como aos poucos a gente vem divulgando cada vez mais informações, os pacientes estão tendo mais acesso à informação, eles estão vindo cada vez mais procurar também informações sobre a cirurgia bariátrica, como um método de tratamento da obesidade. Agora, uma pergunta para vocês dois. Quais os principais fatores que geram a obesidade? Infelizmente, para a comunidade no geral, o paciente ourobeso, eu falo muito isso para os pacientes, ele infelizmente é visto como um paciente preguiçoso e que come muito. E é essa taxação que faz com que esse paciente sofra muito antes de chegar a uma equipe especializada. Na verdade, existe um balanço. E nesse balanço tem muitos fatores que podem atuar. Na verdade, é aquela coisa. É a ingestão de calorias e a queima de calorias. Quando você tem um desbalanço, para mais, você termina ganhando peso. Só que existem vários fatores. Não é só o paciente que é preguiçoso e que come bastante. Existem pacientes que têm um metabolismo mais lento. Pacientes que têm problemas hormonais, que têm problemas de tiroides, podem ter um metabolismo mais lento. O paciente que tem resistência à insulínica, ele tem mais dificuldade para queima de caloria e mais facilidade para guardar essa reserva energética em forma de gordura. Tem pacientes que têm transtornos psicológicos, psiquiátricos, que eles desenvolvem o paciente que está em depressão e ele desconta na comida. Não é só aquela taxação do paciente preguiçoso e que come bastante. Então, são muitos fatores envolvidos na obesidade. Então, é por isso que esse paciente precisa ser visto por toda uma equipe preparada para isso. Já que você explicou, faz com que o cliente procure a cirurgia bariátrica? Faz, faz sim. Não só faz com que ele procure mais, mas muitos deles pedem o anonimato no pós-operatório. Por que é que eles têm essa preocupação? Porque eles veem a cirurgia como uma fraqueza de não ter conseguido a perda de peso por outros métodos. Porque a nossa sociedade, infelizmente, como o Hércules já falou, ela não vê o obeso como um doente. E ele é um doente. Então, ele não consegue perder o peso. Não é porque ele é preguiçoso. Não é porque ele come muito. Não é ele fechar a boca. Não é porque ele não pratica atividade física. Não. É porque existem outros fatores. Inclusive, fatores hoje em dia que eu vejo, que é que eu esqueci de falar, é a rotina do dia a dia. Entendeu? Há muito tempo atrás, eu li recente agora uma reportagem que ele estava falando que 68% dos índios e anonimens hoje, 68% já estão com sobrepeso. Por quê? A rotina, a introdução de alimentos industrializados que antigamente não se tinha. Outra crítica que eu faço, até uma crítica pode ser construtiva, hoje em dia existem muitos restaurantes light, diet de excelentes qualidades aqui na nossa cidade. Mas, infelizmente, o poder público, ele não dá esse incentivo a esse restaurante, a ele baratear o custo para uma pessoa comer mais barato, de uma qualidade melhor. Agora, Hércules, existe alguma associação médica especializada em cirurgia, reunindo os cirurgiões bariátricos? A gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a Sociedade Brasileira, e tem também o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que também engloba o assunto da cirurgia bariátrica, da qual eu faço parte de ambas. Você também faz parte da Coesas, o que é isso? Coesas é uma comissão de especialidades associadas, ligada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Então, a gente tem, hoje em dia, fisioterapeuta, a gente tem 41 fisioterapeutas, credenciados a essa comissão e com o respaldo da Sociedade Brasileira para atender, de uma forma diferencial e padronizada, o paciente de cirurgia bariátrica. Então, ao todo, no Brasil, só tem 41 fisioterapeutas credenciados na Coesas. Eu soube, inclusive, que você foi o primeiro e é o único, hoje, credenciado pela Coesas. Como é que você se sente? Eu me sinto, primeiro, orgulhoso e me sinto seguro, hoje, em atender um paciente de cirurgia bariátrica. Doutor Hércules, o programa está terminando. Para terminar o programa, eu queria saber o que vai acontecer no dia 7 de março, próximo, aqui em Natal, no Golden Tulip, em Ponta Negra. Nosso dia 7 de março, pela manhã, a gente vai fazer um evento chamado Diálogo sobre Bariátrica. É um evento onde a gente vai trazer toda essa equipe multidisciplinar, a Marcelo, eu, duas psicólogas, que é a Ana Paula, Mariana, vamos trazer um educador físico também e uma nutricionista, Marcos, que é um educador físico e a nutricionista, que é a Geórgia, para tirar as dúvidas dos pacientes que já operaram, os que estão para operar, os que pensam em operar, familiares, profissionais, que queiram se interar, as pessoas que querem saber informações a mais sobre a cirurgia baríaca. A gente sabe que é um assunto pouco divulgado, geralmente as pessoas só se interessam sobre o assunto quando elas estão realmente na linha de tiro, como a gente fala. Mas, a partir do momento que a gente começa a divulgar mais a informação, a gente vai ver que é uma coisa muito mais acessível e menos complicada do que as pessoas acham hoje em dia. Que beleza! Renovo os agradecimentos por vocês terem aceitado o convite. Infelizmente, o programa está terminando, mas, eu é que agradeço a vocês pela aula que vocês nos deram hoje. Grande abraço e muito sucesso no dia 7. Obrigado. Obrigado, obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos um novo assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Se crede. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Mister Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. DNA Center. Confiança no resultado.